Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer para quem não me conhece. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo, deixando o like e comentando. Vocês têm ajudado muito. Família, no vídeo de hoje, vou preparar aqui para comer junto com vocês um delicioso macarrão com queijo, um contra filé e provar também as deliciosas rufos de queijo. Deliciosas por quê? Gente, rufos só pode ser deliciosas, né? Então, eu comprei para experimentar junto com vocês, tá? Estou fazendo esse vídeo de hoje, tá? No estilo mukbang mesmo. Já adiantei os negócios aqui porque está bem corrido para mim. Eu estou trabalhando. Então, eu vou fazendo aqui e vou mostrando para vocês, beleza? Família, olha, já tem aqui os bifes, tá? São quatro bifes. Já temperei com alho, sal, pimenta e páprica, tá bom? A frigideira já está esquentando e vamos começar a fritar. Com a frigideira bem quente, manteiga. Aqui, olha, só espalhar os bifes. Sente esse gris. Sente esse gris. É isso. Enquanto o bifes frita, vamos começar a preparar o molho do macarrão. Manteiga. Uma colher de farinha. Agora mistura. Mistura legal agora. Leite. Leite. E a gente vai misturando até engrossar. Agora, vou entrar aqui com uma pitada de sal. Páprica e pimenta do reino. Vou entrar agora com um requeijão cheddar. Aproximadamente umas 50 gramas. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. Ó, já derreteu o nosso molho, tá pronto, agora vamos pegar o nosso macarrão que já está cozido e adicionar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou adicionar duas fatinhas de queijo só para dar um sabor. Vou pegar aqui, só para dar um minutinho, vai três. Perfeito. Só mesmo para dar uma finalizada. Perfeito. 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 Quero muito que vocês gostem do vídeo, então sem mais delongas vamos comer. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor por esse alimento, que o Senhor meu Deus nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou começar a abrir aqui. A água com gás, gente, aqui tá muito calor, misericórdia. Muito bom, bem geladinho. Nossa. Hum, muito saborosa. Olha o tamanhão. Hum. Muito saboroso. Hum. Humão. Hum. 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 E aí A carne também ficou muito boa. A carne é muito bom. E aí Achei A CIDADE NO BRASIL Show de bola F効果 Fácil 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 O que é o que é o que é? É muito bom. O que é isso? O que é o que é o que é? Atenção O que é o que é o que é o que é? É muito bom. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é o que é que eu vou fazer? nossa que delícia gente tava tudo muito 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 bom tá e esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado por favor não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e por favor compartilhe o vídeo para o nosso canal continuar crescendo eu vejo vocês no próximo vídeo tchau gente fica todo mundo com Deus um abraço